Eu não sou muito cimenta, impossissiva também Mas só virou no meu despreito, pois eu fico à frente E não vou estressar, nem sei do que me responde É seu Natal, é seu Natal do fim Mas eu não sei o seu mundo, desde já te importa comigo é assim Se te apanho com ela, mais de vela, mais de vela E desde a porta dela, mais de vela, mais de vela Se te apanho, se te apanho com ela, mais de vela, mais de vela E desde a porta dela, mais de vela, mais de vela, mais de vela E mais isso mais, mais de que me faz, mais de que me faz Eu não sou muito cimenta Nem a minha dedica Mas a minha vida Desenvi a palma e depois cheguei o mar Nem sei do que me respondo Nem sei do que me respondo É só um Natal, é um Natal, é um Natal, é um Natal Pois o que eu sou é seu amor Deixar-te embora por mim Se te abanho com ela Atrás de nela Atrás de nela E vejo a pecadela Atrás de nela A mãe de pé Se te abanho Se te abanho com ela Atrás de nela 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 E pra isso mais Ai, ai, ai Atrás de nela mais Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai